Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmin do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim mostrar para vocês tudo que eu li no mês de janeiro. Mas antes eu vou começar mostrando um que eu esqueci de comentar, de mostrar no mês passado. Eu li em dezembro, na verdade, mas eu esqueci de mostrar. Na verdade foi uma releitura, né? Foi Memórias do Subsolo do Dostoyevsky. Aqui é a história de um homem com uns 40 anos, mais ou menos, que lembra da sua juventude e analisa um pouco a sua juventude. Começa a analisar seu próprio comportamento, mas antes de analisar a juventude, ele fala de si. Então é um monólogo interior em que ele vai se avaliando. É como se fosse super ego avaliando o ser. E ele se condena por algumas coisas, depois já se desculpa. É como se ele estivesse se julgando. Ele fala que sempre foi assim, sempre foi mal, que sempre não sei o que. Aí depois ele reconsidera e volta. E aí ele retoma fatos passados, uns 20 anos antes. E começa a contar e a analisar o comportamento desde aquela época. É muito interessante. Freud utilizou isso aqui como fonte, né? Para suas teorias, né? A gente sabe. Este e os irmãos Caramallo, principalmente, né? Por conta deste diálogo, praticamente esse diálogo, do ser com ele mesmo. E vou mostrar o que eu li no Kindle. Eu li umas coisas de não-ficção. Então vou falar primeiro de não-ficção, depois falo de ficção. Eu estou fazendo uns estudos para um trabalho aí, paralelo. Na verdade, eu estou estudando duas coisas diferentes para dois trabalhos diferentes. Sem falar de todo o resto que vocês já conhecem. Então, assim, eu estou estudando algumas coisas sobre escola cidadã, biblioteca escolar, participação e tudo mais. Por conta disso, eu li Planejamento Participativo do Padilho. E li também, acho que, Escola Cidadão. E os dois têm essa temática. Como é pensar numa escola e, consequentemente, numa biblioteca participativa. Envolvendo comunidade e tudo mais. E o outro que eu tenho aqui, também, com este propósito, é a avaliação dialógica do Eustáquio. José Romão Eustáquio. Também para esse mesmo projeto. E aqui a perspectiva da avaliação. Como avaliar dialogicamente? O que é dialogia? Considerar a lógica do outro. Não é só a sua lógica. Então, são lógicas em diálogo. Não ter um posicionamento autoritário no que vai fazer. Então, esses foram os não ficção para este projeto que eu estou trabalhando. Agora, deixa eu ver. Deixa eu me organizar aqui. Li no Kindle ficção. Eu li Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Adorei o livro. Mostrei no Instagram, né? A foto que eu estava lendo. E muita gente pediu para eu fazer vídeo. E é um livro de contos. Eu não costumo fazer vídeo de livro de contos. Porque dá muito trabalho, né? Você vai falar do que? Afinal, de todos. Mas eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer porque há um fio condutor ali naqueles contos. Dá para amarrar algumas coisas. Dá para falar de maneira genérica. Sem ficar citando conto por conto. Acho que eu vou fazer um vídeo. Então, aguardem. Vou falar deste livro que eu gostei bastante. Mas eu já adianto que os contos tratam de excluídos. Negros. Pobres. Em situação, às vezes, de contravenção. E tudo é dito, escrito, apresentado de maneira bem poética. Mas eu vou fazer um vídeo à parte. Outro livro que eu li aqui foi Lavoura Arcaica do Raduana Sarr. É um livro que eu gostei bastante. Também nessa linguagem poética. Eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre prosa poética. Porque tem uns textos em prosa que são pura poesia. O Raduana Sarr faz isso. Ele, assim como a Conceição Evaristo, trata de tema pesado. Porque lá ela trata de tema pesado. Está falando de exclusão, de contravenção, de violência. Aqui ele fala da questão do incesto. Ou incesto, como queira. De maneira poética também. Aqui é o irmão que se apaixona por uma irmã. E é, assim, tem partes que é monólogo interior. Todos os conflitos dele com seus desejos. Com as suas aflições. Com o seu amor. Eu lembro do filme. Eu vi o filme. O filme também eu gostei bastante. Muito bom. E como este aqui está na lista de 100 melhores livros da literatura brasileira. Eu devo comentá-lo mais quando fizer a atualização desse projeto. Aí eu comento com mais detalhes. Mas é um livro que eu gostei bastante. Eu gosto do Raduana Sarr. Ele escreve pouco. Os livros dele são curtos, né? Eu li este e li também... Não lembro o nome. Mas eu li o outro que também está na relação de 100 livros. Eu vou deixar aqui. Não lembro agora. Um copo de cólera. Eu li e são livros curtos. São histórias curtas. Mas são muito densas e muito verborrágica. Fisiológicas. São textos fisiológicos até. A gente sente essa relação das emoções com a carne. É interessante. Agora vamos para os livros físicos. A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht. A minha é uma peça de teatro e a minha está em inglês. Eu comprei quando fui para Nova Iorque. Eu até mostrei aqui. Comprei no Cebo lá. Aqui é a história de Galileu. O Brecht escreveu isso aqui num momento muito específico. Ele fez três versões. Escreveu em três momentos diferentes. Sendo que a última ele publicou depois da bomba de Hiroshima. Ele mostra aqui Galileu. A gente está falando do começo do século XVII. Galileu nos seus experimentos lá. Primeiro em Veneza. Veneza era uma república. Isso entra lá em questão. Porque depois ele vai para Florença. Que não é república. E ele está com seus experimentos. Ele é tributário de Copérnico nos seus experimentos. Querendo provar que a Terra não é o centro do universo. Ele tem aqui um aprendiz. E ele é pintado de uma maneira bem humana. Uma pessoa comum. Mas excêntrica. Porque ele é um cientista. Ele aqui tem muita fama. Ele é professor universitário. Professor de matemática. Tem um reconhecimento. Mas assim. Ele é pobre. E ele fica lá voltado com os experimentos dele. E ele acaba... Ele é obrigado a negar o que ele está pesquisando. Porque ele já tem um telescópio. E ele consegue observar os astros. Ele consegue provar as teorias dele. Mas a igreja o obriga a negar o que ele descobriu. Ou então ele iria para a fogueira. E aí eles tem a memória recente de Jordano Bruno. Que acho que 10 anos antes. Foi para a fogueira. Por conta da inquisição. Foi condenado pela inquisição. Aí o tribunal de Santo Ofício vai lá. Questiona ele. E ele é julgado. E ele diz. Ele volta atrás. Ele nega os seus experimentos. E claro. Aí ele não foi morto. Mas ele ficou sob observação. Ele ficou praticamente em exílio. Sob tutela da igreja. Então tudo que ele produzia. Tinha que passar pela igreja primeiro. E ele não queimou os manuscritos. Ele guardou. Este pupilo dele. Acabou ficando. E foi para outro país. Não sei se Alemanha. Algum outro país. E depois publicou. Se não fosse por isso. A gente não teria as descobertas de Galileu. Porque ele duplicava tudo. E guardava. Para saber que a igreja estava controlando. Vocês percebam que. A igreja aqui. Funciona como um estado ditador. Controlador. A gente pode pensar na gestão de Stalin. A gente pode pensar na gestão de Hitler. Qualquer ditador. A igreja tinha esse papel aqui. De censura. Ela exercia na verdade. Os quatro poderes. Quatro poderes. Qual é o quarto? O poder executivo. O poder legislativo. O poder judiciário. E o poder do mercado. A gente está no momento que a igreja exercia todos esses poderes. Era o poder maior. E o que o Brecht coloca aqui em questão? Ele coloca em questão a responsabilidade do cientista. Por que ele reescreveu? Depois da bomba de Hiroshima. Que foi algo totalmente desnecessário. Porque a guerra já estava a ganha. Ele colocou em xeque o papel do cientista. Então diz. Você sabe a verdade. Você não pode negá-la. Isso é dito aqui. Em vários momentos. O Brecht praticamente condena. O posicionamento do Galileu. Isso na terceira versão que ele faz. Se você sabe a verdade. Você não pode negar. Mas por outro lado. O Galileu. Se ele não tivesse negado. Ele teria morrido. Teriam destruído tudo o que ele fez. E não teria contribuído tanto para a ciência. O Jardim das Cerejeiras. Do Tchekhov. Neste livro aqui. Eu tenho Jardim das Cerejeiras e Tchuvânia. Eu li apenas o Jardim das Cerejeiras. Porque eu fui ver uma peça de teatro. Fui ver essa montagem no teatro. E eu quis ler. Aqui é a história. A gente está na Rússia. Da virada do século. Mais ou menos. Comecinho do século XX. E aqui é a história de uma família aristocrata. Que está perdendo o seu dinheiro. Suas posses. Então o Jardim das Cerejeiras é um espaço que tem um valor simbólico. Ele é real. Ele é concreto. Mas a família está perdendo dinheiro. Então ela tem que vender o jardim para um burguês. Havia burguesia na Rússia? Havia. Não era como nos outros países. Mas havia. Tanto é que quem fez a primeira revolução russa de 1917 foram os burgueses. Foram os burgueses que destituíram o Kizar em maio. Acho que em maio de 2017. Apenas em outubro os comunistas tomaram o poder. Então os mencheviques eram os burgueses. Os bolcheviques eram os comuns. Aqui a gente já tem uma burguesia se formando. E aí é um burguês, um negociante que compra esse espaço, esse jardim. E depois derruba. Porque ele vai fazer construções populares. Vai alugar. Enfim. Uma especulação imobiliária. Então é todo esse processo de nobres que já não estão tendo utilidade. Já não tem uma função social. Porque é um bom pra nada. Eles usam bem esse termo. Então assim. Tem algumas pessoas aqui. Tem muitas pessoas. Muitos personagens. Muitos são chamados de você é um bom pra nada. Ele é, no ponto de vista utilitário, ele não serve pra nada. Esse ponto de vista utilitário é burguês. É uma pessoa sem função. Um porque representa o artista, a carlota. O outro é um estudante que não termina de estudar nunca. O outro porque é velho. Perceba que são pessoas que do ponto de vista utilitário não serve pra nada. E aí temos essa peça. Gostei bastante. De Doutor Fausto do Thomas Mann. E é um livro espetacular. Me pediram. Eu mostrei no Instagram. E aí me pediram para fazer vídeo. E eu falei, nossa, mas é muita responsabilidade. É um livro muito complexo. E eu acho que eu não sei se eu dou conta de fazer um vídeo sobre ele. Porque aí tem que falar do Fausto de Goethe. Não a história em si. Mas o que representou o Fausto de Goethe naquele momento. Século XVIII. E o que representou este livro aqui. Pra Alemanha do século XX. Pra falar bem deste livro é impossível não comparar com outra história, com outro contexto. Vamos ver se eu dou conta, hein. Eu vou fazer. Os 10 dias que abalaram o mundo do John Reed. Aqui a gente tem este americano, John Reed. Que ele é um jornalista comunista. Então assim, onde havia uma revolução, uma coisa, ele estava lá e documentava tudo. Ele fez isso com a Revolução Mexicana também. E ele era de origem burguesa, informado pela Harvard. Isso que é interessante. E aqui ele acompanhou mesmo os 10 dias que abalaram o mundo. A gente está falando de outubro de 1917. Revolução Russa. Todo o processo de legitimação de Lenin no poder. Lenin e Trotsky, né. Então assim, não pense que eles... Ah, vamos agora mandar aí tudo. Agora nós mandamos na Rússia. Nós vamos instituir um novo regime. Não, as coisas não são assim. Por quê? Os outros não aceitam. Então tinha muitos ali disputando o poder. Ele apresenta isso logo no começo. Havia muitos grupos disputando o poder. Então nem todos reconheciam. Então eles se auto-intitulavam isso ou aquilo. Não havia reconhecimento dos outros. Então assim, era uma disputa mesmo, né. Era um terreno de disputa. E havia muitos discursos e tal. O próprio Lenin, e aqui no prefácio, no começo, a gente tem um texto de Lenin. O próprio Lenin considerou esse livro muito bom, muito representativo. O que aconteceu lá. Porque é uma testemunha ocular que ia documentando. Então ele documenta todos os discursos. A reação de uma pessoa, de algum grupo, em relação ao discurso de Trotsky, depois em relação ao discurso de Lenin e tal. Esta é uma das melhores fontes sobre a Revolução Russa, hein. Ela está bem fidedigna. Ela é bem reconhecida mundialmente por conta disso. E veio, eu acho, prêmio. E ele foi tão reconhecido na Rússia que ele morreu jovem, o John Reed, acho que por alguma doença. E o corpo dele está no Kremlin, lá na Rússia. E não nos Estados Unidos. Vocês já devem ter percebido, nos últimos tempos, eu estou nessa pegada de União Soviética, de Rússia, do começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX. Então eu tenho lido bastante coisa. O outro que eu li foi O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Aqui é a história da morte de Trotsky, o assassinato de Trotsky por Stalin, né, que Stalin mandou matar, no México. Então em 1940. Então toda a mise en scène, né, o que estava em jogo. Aparece um pouco da Guerra Civil Espanhola, porque foram recrutados os comunistas da Guerra Civil Espanhola, os espiões, os agentes, né, a preparação dos agentes, tudo o que estava por trás, como foi tudo. É um livro longo e eu vou fazer um vídeo sobre ele, pra vocês entenderem bem o que estava em jogo aqui. Eu fui na casa do Trotsky, na cidade do México. Eu vi lá todos os objetos dele, como ele foi assassinado. Uma coisa impactante. Então eu vou contar em detalhes no vídeo que eu vou fazer. Leio tudo isso, bastante coisa, né, mês de férias rende sempre um pouquinho mais. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês contem o que vocês leram, o que vocês já leram disso tudo aqui. E daqui eu já prometi três vídeos, né, então aguardem, vou fazer esses vídeos. Aguardem um pouquinho, talvez não saiam todos agora em fevereiro. Alguma coisa deve ficar para março, mas vai sair, o que eu prometo eu cumpro, assim, nem que demore um pouco, tá bom? Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal, de me dizerem o que já leram disso aqui. E de me seguir nas redes sociais, o querido mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.